Hoje começou aqui em Salvador a Semana do Clima, promovida pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse evento está tratando de assuntos como as consequências das mudanças climáticas em todo o mundo, que vão desde o aumento das temperaturas até a elevação do nível do mar. Aqui na capital, especialistas alertam que é preciso ter atenção para as áreas de risco. Eu estive lá acompanhando tudo, vamos conferir um pouquinho. Lembra daquele calor que no verão passado parecia pior que no último ano? Parecia e estava mesmo mais quente. 2018 registrou a quarta maior temperatura média global da história. Para discutir formas de evitar que o aquecimento global continue avançando, representantes de 26 países estão em Salvador para participar da Semana do Clima Latino-Americana e Caribeira. O climatologista Carlos Nobre, premiado internacionalmente por estudos sobre a floresta amazônica e as mudanças no clima, explicou como essas mudanças já estão afetando o nosso dia a dia. Nas últimas décadas, vamos dizer assim, o número de dias que a temperatura passa de 32 até 34 graus tem aumentado consideravelmente nessa zona costeira aqui da zona da mata. O sistema médico percebe claramente o aumento desses dias quentes, às vezes muito úmidos, porque o número de internações de pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares e respiratórias que são afetadas por essas ondas de calor aumenta muito. O avanço do mar sobre as áreas costeiras, o aumento da estiagem nas áreas secas e a má distribuição das chuvas, que têm sido mais fortes em poucas horas, são exemplos do desequilíbrio ambiental. Reduzir as emissões de carbono é o desafio das cidades. Salvador vai realizar um painel próprio que olha as características e as questões da cidade para preparar a cidade a fim de que a gente esteja menos vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. Para o especialista, também é necessário resolver o problema das comunidades que vivem em áreas de risco em Salvador. Esse assunto é sempre muito complexo. Realocar populações não é uma solução trivial, mas essa situação não pode ser esquecida. Essas populações já estão em grande risco. As chuvas intensas que causam desastres naturais estão aumentando. Então, é muito importante um plano de adaptação para as zonas costeiras, para ver essa questão de saúde pública também, com mais calor, mais umidade, vai ter um impacto grande na saúde pública e as populações que vivem em áreas de risco. As mudanças climáticas também preocupam quem vive nas comunidades quilombolas. A gente vive da terra. Eu trabalho com estruturas africanas. Elas simbolizam o quê? Quilombos, terra, índios. Então, esse aquecimento global faz com que a gente perca essa beleza da natureza, da vida. A gente semeia vida, a gente vive da mata, da terra. Então, esse encontro aqui é muito importante para todos nós que somos nativos.